O que eu faço é somente educação e esporte para essas crianças. Cheguei e vou nas favelas e sempre acho os talentos. Como os bandidos conseguem xavecar um moleque de 200 anos para a boa idade, eu faço xavec para o estudo e futebol para qualquer esporte. Fala um pouquinho aí das crianças. Legal, parabéns pela iniciativa, pessoas assim que ajudam a mudar o mundo e é isso, tem que continuar. Mandar um abraço para a molecada, confiar nos sonhos, acreditar até o final que dá certo, só tem que acreditar. Ah, galera do Corinthians do Sub-13, tamo junto, que atimão. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. Quase, quase, quase. Quase, quase. O que é isso? A galera aqui se aquecendo aqui do futsal do Corinthians Fala galera, aqui quem fala é Carlos Freitas Estamos aqui no ginásio do Corinthians Ginásio pós-esportivo, né? Framir Marques Um dia legal, hoje começou o Paulista de futsal Agora estamos com o sub-16 aqui no Parque São Jorge Vamos ver se vai ser emocionante ou não Esse jogo aqui é rápido, hein? O goleiro salvou agora, hein? Então vocês todos aí que querem ser jogador de futebol Que ficam mandando um recadinho no meu canal do YouTube Que quer ser jogador de futebol Cara, se você não desempenhar, se você não acordar cedo Se você não dormir cedo Não focar, não treinar todo dia Não tem como você ser um profissional Você é um jogador Simplesmente um jogador normal Você joga no final de semana Joga nas quebradas aí Mas Concretização de ser um jogador de futebol profissional Aí já fica difícil Você não focar, não ter um bom trabalho Não ter uma boa experiência Tem que treinar Treinar manda perfeição Agora que eu estou vendo Nossa amiga do cabelo de caneta Bic Mano, o cabelo Olha, deu de calcanhar, mano Vai ser pegado o jogo agora, eu acho, hein Time rápido Os dois times parece que são bons O 10 dele, o cabelo de tinta Bic ali Parece que joga bem, cara Agilizado Olha lá o cabelinho dele De canetas Bic Tudo na escuridão Ali está muito escuro, muito claro ali Zoa, meu filho Piscou, foi gol, meu Foi valente, hein, mano Enfrentou Nós dois só Eu vou vibrar e vou passar por você Quase passou Magnus A melhor ração de cachorro que tem no Brasil Queremos seu patrocínio um dia, Magnus Para Peneira das Quebradas Seria legal pra caramba Tem uma empresa que investe no futebol E Dar um patrocínio para o Peneira das Quebradas Seria muito importante Colégio Amorim também Queremos seu patrocínio Para o Peneira das Quebradas Nike também Queremos você de patrocínio Quem sabe um dia, né Quebrada da Peneira das Quebrada das Quebradas Chute inicial do Corinthians Assista a memoria da Escolinha É só entrar no site do Corinthians www.corinthias.com.br Que tem todas as informações sobre o chute inicial Goleirão tira bonito Machucou a canela do meu amigo ali Girebaixo das pernas Meu Deus do céu Onde está o chute inicial de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Goleirão bem posicionado, não tem como. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, que cacetado assim, pega. Caraca, que ron lateral é fogo. Caraca, que cacetado assim, pega. Tchau, tchau, tchau.